Tarde, tarde a todos aí ó, tem aqui sete pintos aqui, sete grandes, já tem um já tá dizendo aqui ó, põe no peito pra fora, dizendo que sou frango ó, sou frango, sou macho E já inventei de tudo aqui ó, pra comida, mas eles destroem ó, empendurei, pus embaixo, pus num pote ali, entra dentro, derrama, caga, pus num cano Destrói comida demais viu, não é brincadeira não, não vejo a hora de tirar eles daqui, soltar eles no meio da galinhada lá E eu inventei aqui no outro meio ali um cano, um cano mais fundo, que ele já tá um grande, cortei no meio E tampa os fundos, e agora eu vou pôr, vou experimentar aí pra ver se eles vão derramar E é isso aí E até logo, até mais E até logo, 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 Tchau, tchau.